Fala nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal FNN Esportes, o seu canal de notícias do Flamengo. Antes de começar, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no canal para clicarem no botão abaixo escrito, inscreva-se! Sua inscrição é muito importante para o canal. Vamos falar sobre Cavani no Flamengo que virou uma novela. Muitas pessoas estão comentando, mas até o momento não há negociação confirmada. Pode ser que alguém ligado ao Flamengo tenha sondado o Cavani, pois o clube é grande e tem muitos diretores e dirigentes. No entanto, não há nenhuma negociação em andamento. O fato é que o Cavani já tem 36 anos, e essa idade avançada pode ter atrapalhado o progresso da negociação. Portanto, não há nada concreto sobre o Cavani no Flamengo. Essa é uma das principais notícias relacionadas ao Flamengo até o momento. Até a próxima torcida do Flamengo!